Oi gente, a gente está aqui fazendo um review do Sambuga, do prango desfiado da Pizzaria do Chinês. É isso? Acho que ele é que trocaram de nome. Deixa eu olhar aqui a botinha fiscal, o cupom fiscal. La Pizzaria e Restaurante. La Pizzaria e Restaurante. Antigo e do Chinês. Vamos ver como é que vai. Nossa, que bonito. Uma massa de pizza. Olha gente, frango, queijo, tomate, alface e a massinha. Vamos lá, produção 2. Nossa, isso que é tão croque, gente. Olha que lindo. Super saboroso. Tem um molho verde, né? Que veio escrito na descrição. Gente, muito bonito o lanche, viu? Olha, grande. Valeu a pena. Não é? Nossa, tá um cheirinho tão bom aqui. E é isso aí, gente. Tchau. Tchau. Tchau.